Esse é um dos casos mais doidos que eu já contei no canal e nada é o que parece. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história de hoje, eu espero que o vídeo não fique embaçado por causa dos gatos. Gente, é sério, é que vocês não veem os bastidores, mas tá literalmente todo mundo sentado, encostado na câmera. Ai, tá muito fofinho, eu vou ter que mostrar. Ai, 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 olha aqui. Um aqui, opa, e a outra. Dá oi! Bonitinhos. Enfim, gente, da outra vez que eu fiz isso, a câmera caiu e o vídeo inteiro ficou embaçado. Eu prometo que vou prestar atenção nisso dessa vez. Acho que foi, né? Tá focado. Tô tão focado, bora pra história de hoje e você para de comer o fio. A Michelle Hadley nasceu na Califórnia e passou toda a infância e grande parte da adolescência em Ontário, no Canadá, com os pais e a irmã de 3 anos mais nova. Ela sempre foi meio nerd e bem atlética, tanto que ela recebeu uma bolsa de estudos na universidade por causa do esporte. Depois que ela se formou, ela se tornou meio workaholic. Ela chegava a trabalhar cerca de 70 horas por semana. E ela não gostava muito de ter uma vida social. Ela preferia ficar mais em casa, ela não era muito de bebê, de ir em festas e até não tinha tantos amigos. Ela conheceu o primeiro marido quando estava na universidade. E, na verdade, os dois tinham estudado juntos no ensino médio. Eles se casaram quando ela tinha 22 anos, mas o relacionamento não durou muito tempo. Apesar deles terem ido morar juntos, claro, depois do casamento, quatro anos depois, eles se separaram quando a Michelle tinha 26 anos. E aí, em 2013, ela conheceu um outro homem chamado Ian Dias. Ele era nove anos mais velho que ela. Ele tinha 35 anos na época. Ele trabalhava pro Tribunal dos Estados Unidos, pro Tribunal Federal. Então, ele era meio que o braço de execução desse tribunal. Ele garantia a execução das leis federais. Ou seja, ele estava muito ligado com órgãos do governo. Isso fez com que a Michelle e o Ian se conectassem imediatamente. Ela era muito correta, ela tinha esse apego pela lei. E também fazia muito sentido pra ela ele ser alguns anos mais velho. Ela estava procurando alguém com mais maturidade. Ele também tinha o costume de trabalhar bastante, era muito atencioso e morava com a mãe. E assim, o relacionamento deles foi meio emocionado. No segundo encontro, ele já disse que amava ela. A Michelle não achou aquilo estranho, muito pelo contrário. Ela gostou bastante, afinal, ela imaginava que ele já era um cara mais velho, que estava procurando um relacionamento sério, um casamento. E ela gostou daquilo. Meses depois, eles foram morar juntos. No final do ano, ele pediu ela em casamento. E os dois se casaram. Mas depois do casamento, as coisas mudaram um pouco. Parecia que o Ian estava mostrando pra ela um lado que ele não tinha mostrado antes, agora que ela já tinha sido conquistada. Ele começou com umas ideias meio erradas. Ele queria mudar um pouco o jeito da Michelle. Ele sabia que ela era mais conservadora, que ela não gostava de ser o centro das atenções. E ele começou a cobrar ela pra ser mais sexy. E não só isso, ele pressionava ela com relação a várias coisas. Aquilo se tornou um relacionamento um pouco tóxico. Ele queria que ela largasse o emprego dela pra trabalhar no marketing da Disney. Mas aquilo não fazia sentido. Até porque, se ela fosse mudar de emprego, pra esse principalmente, ela ia ganhar 20 mil dólares a menos do que ela ganhava hoje. E além disso, ela gostava do trabalho dela. Um dos motivos parecia ser que ele queria que as pessoas ficassem observando ela no trabalho. Porque ele já tinha trabalhado lá, tinha conhecidos no local. Então, talvez ele quisesse monitorar o que ela estava fazendo. Principalmente porque ela trabalhava muito e ficava bastante fora de casa. Agora, ele queria ela mais presente. E esse abuso no relacionamento foi escalando. Ele começou a ter alguns desejos e fantasias sexuais que ele não tinha antes. E que a Michelle não se sentia confortável. Por exemplo, ele queria chamar outros homens pra casa deles pra que a Michelle tivesse relações sexuais com esse homem enquanto ele observava. Só que ela não gostava nem um pouco dessa ideia. Ela não se sentia confortável. Ela não queria fazer aquilo. Só que ele ficava pressionando. Ele ficava tentando convencer ela. Falar que ia ser uma apimentada no relacionamento. Que eles precisavam de coisas diferentes. E aí, no dia dos namorados de 2015, ou seja, em fevereiro, ela acabou bebendo bastante. Ela tomou alguns remédios junto. E cedeu a pressão. O Ian tinha achado um homem na Craigslist. Que é meio que um site de anúncios. E aí, ele chamou esse homem até a casa deles. A Michelle já tava meio bêbada, meio dopada. E não que ele tivesse embebedado ela, nem dopado ela. Ela, não sei, eu acho que ela devia tá tentando fazer aquela coisa funcionar. E ela acabou tendo relações sexuais com esse outro homem. Enquanto o Ian filmava tudo. Na manhã seguinte, ela tava com uma ressaca moral gigantesca. Ela tava muito arrependida do que ela tinha feito. E pediu pra ele apagar o vídeo. Só que ele negou. Ainda nesse ano de 2015, os dois compraram um apartamento pra morar juntos. A Michelle pagou por toda a entrada do apartamento. Apesar do nome da hipoteca tá dos dois. Então, apesar do Ian não tá colaborando nada com o dinheiro. Ainda tava no nome dele o apartamento também. Só que as coisas só pioravam. Eles brigavam muito a ponto dele ficar agressivo, violento. Tentar bater nela. A Michelle começou a achar que ela tava doida. Ela imaginava que aquilo tudo era culpa dela. Talvez ele estivesse manipulando a situação pra ela acreditar que ela era culpada. E ela merecia aquilo. Mas, apesar de tudo, ela continuava apaixonada pelo Ian. Ela gostava muito dele. E ela não conseguia se separar desse relacionamento. E ele também ficava nesses altos e baixos. Ao mesmo tempo que ele era violento e agressivo. Depois ele voltava super caberinhoso. E aí eles viviam nesse vai e vem. Depois de alguns meses, ela decidiu que aquilo não funcionava mais. Ela tava muito mal. Ela tava tendo um desempenho péssimo no trabalho. Ela já não saía mais de casa. Não tinha tanto contato assim próximo com a família. E ela decidiu que ela precisava terminar as coisas. Apesar de tá triste. Ela queria muito que aquilo tivesse dado certo. Ela tava apostando tudo nesse relacionamento. Até porque eles compraram um apartamento juntos. Mas aí ela pegou todas as coisas dela. Saiu de casa e foi morar um tempo com os pais de novo. Depois que os dois terminaram, a Michelle continuou pagando o apartamento. E apesar do apartamento estar no nome dos dois. Quem ficou morando lá foi o Ian. Pouco depois que eles terminaram, no ano seguinte. O Ian conheceu uma outra mulher em um site de relacionamentos. O nome dessa mulher era Angela Dias. E de novo, o relacionamento dos dois foi muito rápido. O Ian parecia ter se apaixonado de novo. Assim como a Angela. E eles se casaram. A Michelle ficou muito machucada e muito triste. Parecia que o relacionamento dos dois não tinha sido nada pra ele. Ela ainda nem tinha tido tempo de superar tudo que tinha acontecido com eles. E ele já tava lá casado com outra mulher. E ainda assim, os dois tinham contato quase que diário. Por causa desse apartamento em comum. E aí, pouco tempo depois desse casamento ter acontecido. A Angela engravidou de gêmeos. Então vocês imaginam como foi pra Michelle. Ela já tava abalada com tudo que tinha acontecido. Triste de ver o ex dela já superando. E com outra mulher em tão pouco tempo. E agora eles iam ter uma família. É claro que ela não tinha nada a ver com isso. Mas aquilo abalou um pouquinho. Poucos meses depois, em maio de 2016. A Angela entrou em contato com a polícia. Na denúncia dela, ela disse que homens estavam encontrando ela na rua. Dizendo que queriam realizar uma fantasia de abuso sexual dela. Eu não falo aquela outra palavra pro YouTube não derrubar esse vídeo. Mas vocês sabem do que eu tô falando. E ela também disse que a Michelle tava mandando e-mails ameaçadores pra ela. As mensagens que ela tava recebendo eram instáveis, vingativas e ameaçadoras. Vou ler algumas delas pra vocês. No dia 29 de maio, ela recebeu. Espero que você esteja morrendo de medo amanhã. Esteja preparada e não durma. Vou roubar seus filhos e vamos assistir enquanto eles morrem. Você é um pedaço de merda e espero por Deus que queime pelo que fez conosco. No dia 31 de maio, ela recebeu. Você não merece nada além de uma vida de tortura solitária. Eu tenho maneiras de te machucar. Não há mais lugar onde você esteja segura. E as mensagens continuavam. No dia 1 de junho, elas diziam. Você pode ser linda. Pode ser aquela com quem ele se casou. Mas ainda é uma pecadora e deve ser punida. Vou garantir que você esteja lembrando do seu lugar à força. E depois escalou pra ameaças ainda mais preocupantes. Indicando que quem quer que estivesse enviando aqueles e-mails tava perseguindo a Angela. Eles diziam. Sei que você está saindo do trabalho. Eu observo enquanto você anda. Vamos jogar um jogo. Essas mensagens continuaram por semanas. E ao observar direito de onde elas estavam vindo. Pareciam todas vir de endereços de e-mail diferentes da Michelle. Alguns desses e-mails incluíam fotos com mulheres com os olhos roxos. Até mesmo sendo apalpadas por homens com máscaras. Nessa mesma época, uma pessoa soltou um anúncio no Craze List. Que é aquele site de anúncios. Dizendo que está procurando por um parceiro para realizar essas fantasias de abuso sexual. Essa pessoa implorava para que os homens atacassem ela enquanto ela estivesse passeando com o cachorro. O usuário que fez esse anúncio fornecia o endereço da Angela. E essas mensagens também pareciam ter sido escritas pela Michelle. No dia 24 de junho de 2016, a Angela ligou pra polícia. Dizendo que tinha sido emboscada por um desses homens. Ela tava com marcas no pescoço e outros vermelhos pelo corpo. Os investigadores passaram por pelo menos dois homens no bairro da Angela. Dizendo que estavam lá porque tinham respondido ao anúncio na Craze List. O Ian também foi até a polícia. E disse que ele investiga ameaças feitas a juízes e promotores federais. Como parte do trabalho dele. E que nunca tinha visto algo assim. E aí os dois começaram a apelar pra polícia. Pra prender a Michelle. Porque eles não aguentavam mais aquelas ameaças. O Ian explicou a situação dos dois. Que eles tinham terminado o relacionamento. E que talvez ela não tivesse levado muito bem a situação. Principalmente por ele ter superado e tá agora com uma nova mulher. Devido a gravidade da situação. A polícia foi atrás da Michelle. Ela tava voltando de um date naquela noite. Quando ela foi presa. Ela foi levada até a delegacia. E passou a noite lá. A fiança pra que ela saísse era de 10 mil dólares. A polícia também apreendeu o telefone, o tablet e o laptop dela. Nesse dia ela foi acusada com uma série de coisas. Em relação a mulher grávida do Ian. A polícia disse que ela aparentemente perseguiu a mulher. Enviou fotos de fetos abortados. E se fez passar pela Angela na Craigslist. Pedindo essa fantasia de abuso sexual. Essas acusações eram extremamente graves. Como que uma mulher faz isso com a outra? Parecia mesmo que a Angela tava correndo risco de vida. E que eles não podiam deixar a Michelle solta. A Michelle afirmava que aquilo tudo era uma armação. Mas é claro que ninguém acreditou nela. Tinham provas concretas de que aquelas mensagens. Tavam vindo do endereço de e-mail dela. Os pais da Michelle, é claro, que ficaram do lado dela. Pagaram a fiança de 10 mil dólares. E ela foi solta. Na noite em que a Michelle tinha passado na delegacia. A Angela não recebeu nenhum e-mail. Mas assim que ela saiu da prisão. Os e-mails voltaram. Com ameaças ainda mais graves. Como as ameaças não paravam. E a Angela tava temendo de novo pela própria vida. Principalmente agora que a gravidez tava ficando mais avançada. Ela foi de novo até a polícia. Mostrou que os e-mails não paravam. E os policiais foram obrigados a prender a Michelle de novo. Dessa vez, como eles viram que ela não parou. Mesmo depois de ter pago a fiança. Eles colocaram uma fiança ainda maior. A fiança agora era de 1 milhão de dólares. Os pais da Michelle entraram em contato com ela. E perguntaram o que ela queria fazer. Eles disseram que ou eles pagariam a fiança. Ou eles teriam dinheiro pra pagar um advogado pra ela. E aí a Michelle começou a pensar. Tá, se eu pagar a fiança de 1 milhão de dólares. Beleza, eu vou tá livre. Mas se essas acusações voltarem, como que eu vou fazer pra me defender? Eu não vou ter dinheiro pra isso. Então é melhor a gente pagar um advogado bom pra provar que a Angela tá errada. Mas de novo, ninguém acreditava nisso. As provas eram muito concretas. A Michelle, durante esse período, foi tratada de forma bem ruim na prisão. Ela dividiu cela com uma idosa de 85 anos. Tava passando por acusações de sequestro. Não sei a história dessa mulher. Se ela realmente fez ou não fez. Se era culpada ou não. As duas acabaram ficando bem próximas. E a Michelle não tinha direito de nada. Ela não tinha direito a papel higiênico, por exemplo. Mas foi aí que o caso teve uma grande reviravolta. O Ian foi à delegacia. E ele disse que acreditava que a Angela tava armando pra Michelle. E que, na verdade, ela tava mandando os e-mails pra si mesmo. Se auto-ameaçando? Por causa dessa declaração do Ian, a polícia foi obrigada a investigar, de fato. Coisa que eles deveriam ter feito desde o começo. E aí, eles decidiram olhar os celulares e notebooks, enfim. Tanto da Michelle, quanto da Angela. Com a análise de todas essas mídias, a polícia descobriu a verdadeira história. E agora, apertem os cintos, que é realmente bizarro. Na primavera de 2016, a Angela tava grávida e disse ter sofrido um aborto por causa do estresse que a Michelle tinha causado nela. Já o Ian foi lá e falou que aquilo era mentira. Que, na verdade, tinha sido um aborto espontâneo. Ele também disse que a gravidez dos gêmeos que ela alegava era falsa. Que ela tinha comprado os resultados do ultrassom em um site da Etsy. E aí, ele disse que quando ele descobriu dessa farsa, ele foi até a polícia contar a história. Um dos e-mails que a Angela tinha enviado pra si mesma, vinha de um ex-namorado dela. O nome dele era Jason. Eles namoraram por alguns meses e eles tinham se conhecido em um bar. Quando eles se conheceram, ela disse pra ele que era advogada e os dois tinham várias coisas em comum. Ele achou aquilo bem interessante, ele se interessava por isso. E aí, o relacionamento dos dois ficou muito sério, muito rápido, de novo. E eles foram morar juntos. Poucos meses depois que eles estavam morando juntos, ela disse pra ele que tava com câncer. E aí, foi uma fatalidade. Ele ficou muito triste, ela também ficou bem abalada. E ela começou a fazer quimioterapia. Como agora eles estavam morando juntos, o Jason foi lá e mudou a casa dos dois. De forma que pudesse acomodar ela da melhor forma. E isso era bem difícil pra ele. Porque ele já tinha um filho que precisava de cuidados especiais. Então, a casa tava adaptada pra ele. E aí, ele adaptou de novo pra Angela. Como o Jason trabalhava durante o dia todo, a Angela ia pra sessões de quimioterapia sozinha. Ele nunca teve a oportunidade de acompanhar ela. Mas ela sempre mandava alguma foto pra ele, mostrando que tinha passado pela sessão. E aí, conforme o tempo foi passando, ela viu que o cabelo dela tava caindo muito e decidiu raspar. Ao mesmo tempo em que ela tava passando pelas sessões de quimioterapia, ela também começou a ficar meio depressiva. E isso fez com que ela bebesse muito. Só que o Jason achou aquilo meio estranho. Porque você não deve beber se você tá fazendo sessões de quimioterapia. Apesar disso, ele deixava pra lá, porque ele entendia que era um momento muito delicado na vida dela. Só que as coisas foram ficando estranhas. O cabelo dela tava crescendo muito rápido. O que não era pra acontecer, enquanto você continua fazendo as sessões de quimioterapia. E aí, ele ficou cada vez mais desconfiado. Parecia que essa bebedeira dela tava aumentando cada vez mais. E aí, ele começou a pesquisar no Google sobre câncer. Sobre o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Quais cuidados você deve ter. Ao mesmo tempo em que ele achava estranho essas sessões de quimioterapia. Teve até um dia que ele foi trabalhar. Mas ele pediu pra um amigo ficar de olho na casa dele. Pra ver se ela saía pra ir até essa sessão. Já que ela disse pra ele que ela tinha uma sessão naquele dia. E esse amigo ficou observando o dia todo. E viu que ela não saiu de casa. Então, ele foi olhar no Google pra ver, né? Pra pesquisar mais sobre isso. Percebeu que a pessoa não deveria estar bebendo. E ao mesmo tempo em que ele olhava as fotos de quimioterapia no Google. Ele percebeu que as fotos que ela mandava pra ele. Eram as mesmas fotos que estavam lá. Ou seja, ela não teve nenhum trabalho de pesquisar um pouquinho mais a fundo, sabe? Qualquer pessoa que pesquisasse quimioterapia. Ia ver aquelas mesmas fotos. Ao mesmo tempo, uma amiga da Angela ligou pro Jason. O nome dela era Mary. As duas trabalhavam juntas. E ela disse pra ele coisas absurdas que ele nunca imaginou. Primeiro, que a Mary passava muito tempo com a Angela. Elas eram super amigas. Saíam juntas. E isso era muito porque a Angela falava que o Jason era abusivo. Então, ela queria ficar fora de casa. E saía com a amiga pra poder se distrair. Só que a Mary também começou a desconfiar dessa história do câncer. Porque, às vezes, as duas saíam. E a Angela bebia uma garrafa inteira de vinho sozinha. Ela ficou tão desconfiada que ela ligou pro hospital. Pra perguntar se eles tinham algum registro da Angela. E eles disseram que nunca tinham ouvido falar daquela mulher. Quando a Mary descobriu que a Angela não tava mentindo só com relação ao câncer. Mas também com os abusos do Jason. Ela se sentiu mal e decidiu contar tudo pra ele. E aí, o Jason também ficou super mal. Ele tava apegado no relacionamento. Ele tinha mudado a casa inteira pra poder acomodar a mulher. E ela tava mentindo pra ele esse tempo todo. Os dois até chegaram a fazer uma intervenção com a Angela. Chamaram ela em casa e falaram. Olha, a gente sabe que você tá mentindo. E ela começou a mentir na cara deles. Ela não assumiu. Ela falou que aquilo tudo era verdade. Mas nesse ponto, ele já tinha empacotado todas as coisas dela. E pediu pra ela sair da casa. E aí, a polícia só foi descobrindo uma cadeia de mentiras da Angela. Que fez com que eles ficassem abismados. Ela tinha mentido sobre empregos anteriores. Sobre a gravidez. Até mesmo sobre ter sido atacada na garagem. Os policiais olharam, finalmente, as câmeras de segurança do condomínio dela. E perceberam que ninguém tinha entrado lá pra atacar ela naquele dia. Que ela mesmo tinha se arranhado e se batido na parede pra parecer que tinha sido abusada. E nesse meio tempo, o advogado da Michelle também tava trabalhando. Ele tava fazendo de tudo pra provar que a cliente dele era inocente. E aí, eles imploraram pra polícia olhar os registros telefônicos dela e da Angela. A Angela tinha criado o endereço de e-mail falso em nome da Michelle. E tava mandando e-mails pra ela mesma. Ela também usava uma VPN, que fica mudando seu IP pra não ser identificada. O advogado da Michelle fez todo um trabalho de monitorar todos os IPs que ela tinha usado. Fingindo ser a Michelle. E a grande maioria, depois, vinha de dentro do próprio apartamento da Angela. E até da casa do pai dela, em outro estado. Isso porque ela tinha ido visitar o pai. E enquanto ela tava visitando, ela continuava se auto-ameaçando. O pior de tudo, de toda essa situação. E pra gente ver como o sistema de justiça é falho. Antes mesmo da Michelle ter sido presa, naquela primeira vez que ela passou a noite na delegacia. A polícia já podia ter determinado que 21 dos e-mails que a Angela tinha recebido. Não vinham de nenhuma fonte da Michelle. Vinham dela mesma. Outra coisa bizarra que eles acharam no computador da Angela. É que ela tinha escrito meio que dois livros. Dois roteiros sobre a história da vida dela. Porque ela queria que a história da vida dela se tornasse um filme. Ela foi presa e três dias depois, a Michelle foi exonerada. Depois de passar 90 dias na prisão. Ela se declarou culpada de nove crimes diferentes. E por causa disso, ela conseguiu um acordo na justiça. Em que ela ficaria só cinco anos presa. Depois que a Michelle saiu da prisão, ela voltou a morar com os pais. Ela tava com várias dívidas por causa dos advogados. E aí ela teve que continuar pagando pra poder se inocentar. E o Ian vendeu o apartamento que os dois tinham junto. E ela não viu nada desse dinheiro. A Michelle perdeu 100% a fé no sistema judicial depois do que aconteceu com ela. Ela processou o estado porque ela sabia que eles conseguiriam descobrir essa farsa muito rápido. Se eles tivessem investigado mais a fundo. E por conta disso, uma pessoa inocente correu o risco de pegar prisão perpétua por algo que ela não tinha feito. E é um absurdo porque as acusações da Angela, o que ela fez a Michelle passar, não era qualquer coisa. Foi muito grave. Imagina vocês passarem por isso. E aí é claro que foi descoberto desde o começo. Que a Michelle nunca esteve super apaixonada pelo Ian. Ela não tava triste dele ter superado e tá com uma nova namorada. Ela simplesmente tava seguindo a vida dela, indo pra outros dates. Ela nem se importava com o ex abusivo. Mas eles fizeram parecer que ela tava obcecada com aquele relacionamento. E que ela queria acabar com os dois. Uma das alegações desse processo da Michelle contra o estado também incluía uma punição pro Ian. Ela disse que ele tava tão decidido a puni-la depois que o relacionamento dele se desfez. Que ele planejou incriminá-la por perseguir e ameaçar a sua nova esposa. A Michelle também acredita que quando ela foi presa, a polícia decidiu ignorar todo esse planejamento do Ian. Pra proteger o colega de lei. Afinal, ele trabalhava pro governo, trabalhava ali pelo estado. E por isso que o Ian teria saído impune. E é claro que ele tem culpa nisso. Como que a Angela saberia qual é o e-mail da Michelle se não fosse ele contando pra ela? Ficou bem claro que era uma armação dos dois. Mas até agora ele não foi punido. Pelo menos não até onde eu pesquisei. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acham dessa história completamente maluca. E até a próxima.